A Helena e o Dylan irão ao cinema. Você consegue identificar algo estranho neste lugar? Tem uma aranha escondida na pipoca desse cara. Esta senhora tem uma câmera reflex, o que não é permitido no cinema. Os assentos estão numerados em uma ordem aleatória nesta fileira. E tem um monstro escondido atrás dos assentos. Você consegue identificar um criminoso entre esses dois motoristas de caminhão? O segundo está apenas transportando tomates, mas alguém rabiscou a palavra socorro no parabrisa do primeiro caminhão. Portanto, o primeiro motorista é o criminoso. Você consegue adivinhar qual motorista é mais perigoso? O segundo, quem usa uma decoração tão estranha no carro? Notícias de última hora. Alguém roubou sapatos de diamante exclusivos do museu local. Muitas pessoas visitaram a exposição no dia em questão, mas o criminoso não deixou nenhuma pista. A polícia chega à cena do crime. O detetive Smith verifica os registros da câmera e identifica o ladrão imediatamente. E quanto a você? Algo nessa senhora é muito suspeito. Sua altura aumentou na segunda filmagem. Isso provavelmente significa que ela está usando sapatos de diamante roubados. A Kelly organizou uma festa do pijama, mas um de seus convidados é um criminoso. Você consegue adivinhar quem? Essa senhora é uma ladra. Ela escondeu os itens roubados dentro de um travesseiro. Vamos verificar se você tem olhos de águia. Você consegue identificar três diferenças entre essas duas imagens? Aqui estão elas. E quanto a essas imagens? Elas são idênticas? Não. Há três diferenças. Você consegue ver três diferenças aqui? Aqui estão elas. Ótimo trabalho. O Felipe dirige uma editora. Certo dia, ele recebe uma mensagem anônima. Seu melhor ilustrador, Victor, tem um relacionamento secreto com uma de suas colegas de trabalho. Apenas quatro mulheres trabalham na empresa do Felipe. A Sheila é gerente de SMM e acaba de voltar das Maldivas. Era sua lua de mel. A Bela é gerente de conteúdo. Ela é muito tímida e vive com cinco cães. A Lily é escritora em tempo parcial. Ela é solteira e está sempre em festas. E a Kelly é gerente de escritório. Ela é muito ambiciosa e está escrevendo um livro em seu tempo livre. Você consegue adivinhar a paixão secreta do Victor? A Bela. O Felipe tem pelos brancos de cachorro no seu casaco. A Bela também tem. Cristal é uma médica. Ela chega a uma conferência médica e tira várias fotos com seus colegas antes do evento. Em uma hora, o zelador local encontra a Cristal inconsciente no depósito. Mais tarde, a Cristal melhora e diz à polícia. Eu estava indo ao banheiro. A última coisa que me lembra é de alguém me empurrando por trás. Não sei quem fez isso. A polícia interroga todos os médicos. Todos afirmam que estavam ouvindo o relatório quando o ataque ocorreu. Os policiais examinam as fotos tiradas antes da conferência e imediatamente identificam o criminoso. E quanto a você? A Cristal tentou se proteger e rasgou a corda no pescoço do criminoso. Então, o culpado é esse cara com o crachá quebrado. Hamilton é o homem mais rico da cidade. Esta noite, ele perdeu a memória devido a um acidente de carro. Sua única família é sua filha. Quando o Hamilton acorda em um hospital, duas senhoras afirmam ser a sua filha. Uma delas está mentindo. Você pode ajudar o Hamilton a identificar a verdadeira? Há um porta-retratos perto da cama do Hamilton com uma foto dele com sua filha. Ela tem uma pinta na bochecha. E esta senhora também. Então, ela é a verdadeira filha. O Pedro se perde em uma casa mal-assombrada e encontra três portas. Ele precisa escolher uma delas para escapar. Há uma linda família de ursos polares atrás da primeira porta. Um casal de lobos famintos e furiosos está esperando atrás da segunda porta. Eles não comem há sete anos. E há centenas de cobras venenosas atrás da terceira porta. Qual caminho é mais ou menos seguro? O segundo. Os lobos não podem sobreviver sem comida por tanto tempo. Portanto, eles não são mais uma ameaça. A Maria está voltando do trabalho para casa por uma estrada na floresta. Ao longo do caminho, ela se perde. Ela se depara com três cavernas. A Maria precisa escolher uma delas para seguir em frente. Há escorpiões venenosos dentro da primeira caverna. Eles não veem a hora de picar a Maria. Dentro da segunda caverna, há um tigre que a comerá viva. E dentro da terceira, há morcegos devoradores de humanos. Qual caverna é mais ou menos segura? Se você notou, o sol ainda está alto. É dia e os morcegos estão dormindo. Portanto, a terceira caverna é a opção mais segura para a Maria. O detetive Smith recebe a tarefa de investigar um roubo. Ele questiona uma testemunha que viu o ladrão fugindo. Ele diz... Pelo espelho do meu carro, vi um homem mascarado fugindo em pânico. Mas anotei o número da placa dele. O detetive Smith pega a nota com o número. A polícia encontra quatro carros com placas semelhantes. O detetive Smith examina cuidadosamente os quatro carros e descobre qual deles pertence ao assaltante. Como? Como a testemunha olhou para o número do carro pelo espelho, a imagem estava refletida. Isso significa que esse era o número da placa em questão. A Amy mora com suas três irmãs. Ela é violinista profissional. Sua irmã sempre reclama que ela gosta mais de música do que da sua própria família. Um dia, a Amy sai para ir à academia e, quando volta para casa à noite, descobre que todos os seus violinos super caros estão quebrados. Ela imediatamente chama a polícia. O detetive Smith chega e interroga todos. A irmã mais velha da Amy, a Sarah, diz Eu estava dormindo o tempo todo. Não sei de nada. O detetive Smith pergunta a ela o que as outras irmãs estavam fazendo naquele momento. As duas estavam lendo livros e jantando na sala de estar. Apenas a irmã mais nova estava se divertindo em uma festa no centro da cidade. O detetive Smith imediatamente percebe quem quebrou os violinos. E quanto a você? Se a Sarah estava dormindo, como ela sabia quem estava fazendo o quê? Isso implica que ela está escondendo algo. Uma mulher em lágrimas entra no escritório do detetive Smith e pede sua ajuda. Ela explica Eu estava andando pela rua quando um homem se aproximou por trás de mim, pegou meu celular da minha mão e fugiu. O detetive Smith suspeita de três caras e interroga todos eles. Mas todos dizem não ter roubado o celular da senhora. O detetive Smith verifica seus telefones e imediatamente percebe quem foi. Você consegue adivinhar quem roubou o celular? Dê uma olhada nos papéis de parede dos celulares. Este é o cachorro da senhora. Então, o primeiro cara roubou o telefone dela. Depois de uma nevasca particularmente grande, o Chico sai para caminhar ao ar livre. Ele descobre uma coisa estranha. Ele tem metade da quantidade de neve em seu quintal que seus vizinhos. Mas parece que o Chico não está nem um pouco surpreso. Você consegue adivinhar por quê? Simples, o quintal do Chico tem a metade do tamanho do de seus vizinhos. A Vicky está filmando um vlog sobre uma casa mal-assombrada. De repente, ela se apavora porque o lugar está cheio de sapos. Quantos sapos você consegue ver nesta imagem? A resposta correta é 11. A Vicky foge para o porão e vê uma coleção assustadora de máscaras de palhaço. Quantas máscaras você consegue identificar? Esta não é uma máscara, é um retrato. O Felipe está andando pela rua. De repente, uma mulher se aproxima dele por trás e rouba sua carteira. Ela foge e se esconde em uma das casas na redondeza. O Felipe a segue. O proprietário da casa está lá dentro. O Felipe lhe pergunta. Depois de ouvir as palavras do proprietário, o Felipe tem certeza de que esse cara está mentindo. Por quê? Há três xícaras de chá quente na mesa e sandálias femininas perto da porta. Portanto, ele provavelmente é cúmplice da ladra.